Pessoal, agradecendo a todos os inscritos pela força, pela parceria, que Deus abençoe a cada um de vocês. E você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, assiste o vídeo até o final. Se gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, para que o YouTube reconheça que o conteúdo é bom e possa estar indicando para mais pessoas. E assim fortalecendo o canal e me incentivando para que eu possa fazer mais vídeos como esse para vocês. Então, vamos embora para o vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma nova experiência que eu fiz aqui, como plantar o capim na pie, ou melhor, a forma como faz para germinar mais rápido. Mas antes eu vou estar tirando esse mato aqui, vou estar usando aqui essas ferramentas, né? Um enxadex, conhecido como enxadão, um facão e uma foice. Vou estar tirando esse mato aqui, um pouco aqui, que vai ser espaço pequeno que eu vou usar agora para plantar. Já tem um vídeo aqui no canal falando, explicando aí como é que faz para plantar o capim na pie. Quem quiser assistir, é só procurar aqui no canal e assistir. E eu vou estar mostrando a experiência que eu fiz aqui para germinar mais rápido. E aí eu vou primeiro tirar o mato, depois eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu já tirei o mato, né? Uma foice, já coloquei aqui, ó. Futuramente vai servir de adubo, ou então queimar. Tirei aqui, ó. Como eu falei, é só um espaço pequeno que eu vou estar plantando aqui. E esse mato que ficou aqui, ó, essas folhas, já vai servir de adubo, porque a terra aqui é muito dura. Então, eu vou até estar mostrando ali o local que eu plantei primeiro. Como é que ficou, que não chegou, germinou. Germinou não, saiu os brotos, mas não saiu fora, porque a terra é muito dura. Mesmo molhada, quando você, às vezes, deixa um dia, dois sem molhar, acaba colando. A terra fica muito colenta e acaba não saindo. Então, aqui vai servir de adubo, ó. Aí eu vou estar abrindo agora aqui as covas. E aí eu volto e mostro para vocês. Pessoal, já abri aqui as cavas, ó. As covas, não, as covas. Já abri aqui as covas. Não precisa ser muito fundo, ó. Aqui, ó. A terra é muito dura. Agora eu vou estar colocando, aí eu vou plantar e aí eu vou jogar uma outra terra por cima. Mas primeiro eu vou pegar essa terra ali e depois eu mostro para vocês aqui. Chegou ali para comer o milho, ó. Ah, vai saindo. É porque ele está solto agora, aí ele chegou aqui, mas já está saindo. Pessoal, já peguei aqui uma terra ali no curral do vizinho ali e vou estar colocando nessas covas. Porque a terra aqui, ó. A terra, como eu disse, é uma terra muito, uma terra vermelha, muito dura. E quando molha, e aí se não ficar úmido o tempo todo, então quando ela bate o sol, ela seca. E aí dificulta o milho, qualquer tipo de milho ou capim para sair. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando um pouco dessa terra aqui, ó. Não é uma terra, não é esterco, não é, mas é uma terra misturada, né, com esterco. Tem aqui umas folhas, né, de mato com, dessas mesmas ali, mas com esterco e terra junto. Então eu vou estar colocando para facilitar aí na hora da brotação. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O resultado aqui, ó. Quando eu fiz o vídeo, colocando, mostrando aqui, eu plantei o capim diretamente na terra. E aí já está com 20 dias, mais ou menos. Já começou a nascer. Por exemplo, isso aqui mesmo, ó. Isso aqui já é o resultado do capim. Ó, está grande. Isso aqui. Outro aqui, ó. Aquilo ali. Ó. Isso aqui também, hein. Só que como eu disse, a terra, ela, como é a terra vermelha, ela acaba colando, então os brotos não conseguem sair, entendeu? Acaba não saindo. Então tem que estar a terra bem molhada, o úmido o tempo todo. Como aqui é pouca água, então não tem como fazer isso. Então dificulta, mas eu espero que ainda vai nascer mais ainda. Ó, por exemplo, aqui mesmo, ó. Coloquei um pouco de terra por cima ali. Terra, é... Do curral, né? Para melhorar. Aí eu vou estar mostrando para vocês ali também, por que que eu estou fazendo isso. Coloca nessa... Aqui, por exemplo, pessoal, ó. Aqui é a cana mesmo, ó. É... A terra estava bem colada. E, ó. Mesmo molhada, ela... E aí acaba... Ó, já estava brotando aqui, ó. E aí não tem força para sair. Então precisa de um adubo. Aí eu vou estar colocando um pouco a... A cova mais rasa e colocando um pouco mais de... De terra seca para facilitar. Então, pessoal, é... Com 20 dias já, mais ou menos 20 dias, já nasceu isso aí, né? Como eu já mostrei. Isso aqui. É... Tem aquele luz lá, mas não foi o dia que eu plantei. Então o que é que eu fiz? Eu resolvi colocar na água. Cortei as mudas e coloquei na água. Tá com 15 dias hoje. E, ó, como é que está, ó. Ó a brotação. Que interessante, ó. Ó o tamanho. Ó o tamanho do broto já. Quando eu coloquei na água, não tinha... Não tinha broto nenhum. Estava normal. Tipo... Ó, esse aqui já não vai. Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Quando a gente colocou... Isso aqui... Já tinha quebrado a gema, né? Então só vai sair aqui, ó. Aqui, ó. A brotação dele. É... Tem os outros aqui que eu quero mostrar. Ó esse aqui, por exemplo, ó. Ó o tamanho. A cana. Tá com 15 dias também, ó. Ó o tamanho do broto. Isso aqui você planta já. Sabendo que vai... Ó esse aqui também, ó. Então hoje tem exatamente 15 dias que eu coloquei na água, ó. Troquei a água só acho que duas vezes. Porque... Pra não apodercer o capim. Ó que interessante. Aí eu vou estar plantando ali. E depois eu mostro pra vocês. Tem mais, ó. Germinou bastante, ó. A cana, por exemplo, olha. Olha. Então eu vou estar plantando e mostrando pra vocês aí. Pessoal, coloquei aí, ó. Tudo nas... Nas covas. E... Essa parte, por exemplo. Esse aqui, ó. Que tava já... Grande, o broto. Eu não vou colocar ele e cobrir de terra. Como eu disse. Então ele não vai conseguir sair. Então eu já vou ter que deixar ele aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. E deixar só essa ponta aqui. Fora. Na terra. Aí eu fiz tudo isso. Só esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó. Porque aí eu vou estar jogando. Porque se ele ficar fora também da terra de tudo, ele vai acabar... Com o sol, ele vai acabar morrendo aí. Aqui, por exemplo. Aí eu vou estar colocando... Jogando a terra aqui, ó. E aqui eu coloco um pouco de terra. Pelo menos pra cobrir a raiz, entendeu? Então... Tem tudo isso. Como eu disse no início, né. Tem que estar ele com... Com esses... Deixar germinar pra ficar assim, ó. Com esses brotos já saindo aí, ó. Já ajuda bastante aqui, ó. Por exemplo, ó. E aí, quando ele tá grande aqui... Seria pra plantar de outra forma. Plantar... De covas... Individual. Cada um numa cova. Que aí você pode colocar ele em pé. E aí, colocar a terra até aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Aí... Tudo bom. Mas se... O jeito tiver grande aqui. Você colocar aí e cobrir de terra. Aí ele acaba não... Não saindo, entendeu? Agora eu vou colocar a terra e depois eu volto pra vocês. Pessoal, eu já plantei aqui, ó. É... Como eu disse, já plantei. Coloquei a outra terra. Por cima. Dá pra ver aí, ó. E molhei também. Já molhei. E aí, só amanhã agora pra molhar de novo. Aqui, por exemplo, ó. As pontas, como eu disse. Ó. Deixei de fora. Ó. Joguei a terra. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tá bem, ó. O jeito só é quente. Qualquer coisinha já começa... Mas aí, o lugar da terra aqui molhou, ó. Pessoal. Quem... Gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário. E quem assistiu até o final. Que Deus abençoe. E que... Estamos juntos. E até o próximo vídeo. E pra quem acompanha o canal. Aí, daqui, acho que daqui 15 dias. Eu vou tá fazendo outro vídeo aqui. Mostrando o resultado. Então. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E Deus abençoe a todos nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí